Bom, eu que jogo, o 8 está aqui, aqui está obstruído, ali também, lá também, e se eu bato normal aqui, a branca vai lá no outro canto. É, aí ficou difícil. Fala pessoal, sejam bem-vindos no canal Noel Snooker. O vídeo aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver essa situação e fazer mais uma partida. Pessoal, antes de começar aqui as técnicas, eu quero pedir para que você se inscreva no canal Noel Snooker. Se você não é inscrito, aproveita aí também para fazer parte do nosso grupo do Telegram, porque lá a gente fica mandando os vídeos, tirando as dúvidas e você pode ficar sabendo onde eu vou estar fazendo uma apresentação, participando de um campeonato, porque lá todos os dias a gente está interagindo. Então nós vamos deixar aí o link do grupo do Telegram neste vídeo. E aqui é mais uma dúvida, por quê? Como eu mostrei, eu estou com a bola 8 e eu tenho que encaçapar ela. Mas eu estou do Sinuca. Aquela tabela eu não tenho, esta eu não tenho e ali também não tenho. E se eu bato ao natural aqui, como vocês viram no início do vídeo, esse natural aqui faz com que a bola branca abra esse leque para cá. Então a aula já está aí. Se você tem uma bola que está aqui, se você bater aqui vai correr o risco de você acertar nela. Vamos imaginar que o 8 está aqui. Seria uma das opções, quando você bate normal aqui. O que faltou aí? Um pouquinho de força poderia ter acertado. Então aqui está o caminho. Você viu que para lá não adianta porque o 8 está aqui. E é uma bola que está praticamente fácil. Mas ela também é para você se ela estivesse aqui. É uma maneira de você colocar o teu 8 na boca. Mas vamos imaginar que ele estava aqui. E aqui eu quero mostrar a técnica para vocês. E depois com a bola pintada, vocês vão ver em câmera lenta, como é uma tacada muito bacana, com bastante técnica, onde eu uso efeito na tabela e faz a branca voltar para o lado ao contrário. Agora muita concentração aqui, por quê? Porque chegou a hora da técnica. Então eu vou mostrar onde que eu bato na bola branca, que o efeito é para o lado esquerdo. E aí efeito para o lado esquerdo embaixo da branca. E também não pode ser uma tacada muito forte. Por quê? Porque se for muito forte, ela vai chegar aqui no meio da tabela. Então eu vou dar uma demonstração para vocês. Efeito para o lado esquerdo embaixo da branca é aqui. Só que se eu bato com força, olha o que acontece. Olha o que eu falei. Bem no meio da tabela. Então, você acabou de ver que se ela bate lá, ela pode vir aqui de novo no 9. Vou simular a mesma tacada. Olha aí. Tudo isso é através de um erro meu que eu aprendi a jogar. E aqui, quando eu vi que ela bateu lá e veio nessa direção, eu já segurei e fiz a lógica depois. Então, poderia ser uma tacada também que você pode ver que pode encaçapar aqui, se você estivesse totalmente travado. Mas a técnica para encaçapar esta bola, e eu volto aqui, e agora eu quero mostrar para vocês exatamente de vários ângulos, e que não é uma tacada com força. E eu peço que vocês treinem sozinho, porque a cada partida a gente se encontra assim, às vezes, em situações bem diferentes. Então, aqui, a tacada não é com força, é embaixo da branca do lado esquerdo. E você vai ver que ela vai fazer uma curvinha aqui. A direção que ela está indo vai para lá, ela já faz a curva e vem aqui no 8. Vou fazer com esta bola aqui, depois nós vamos mostrar em câmera lenta, com a bola pintada. Olha aí, ó. O que faltou aí? Um pouquinho mais de efeito. Agora, o que faltou aí? Giz. No bolso aqui não vai dar certo mesmo. Até porque esta tacada aqui, eu preciso de bastante giz, porque eu estou batendo bem do lado da branca, e é embaixo. A minha mãe fala assim, meu filho, você faz tudo aquilo por querer, porque não pode. Você vai lá e explica que o giz tem que estar do lado direito, não do lado esquerdo, e daí acerta esse efeito. Pessoal, então esta técnica é importante, e agora em outro ângulo você vai ver com a bola pintada realmente toda esta reação, e eu sei que você não vai mais perder uma partida como esta. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, ó. Pessoal, usando a bola pintada, eu acertei todas de primeira. Então, é uma técnica boa, basta você treinar, porque aqui eu tinha três obstáculos nas tabelas mais simples, que era aquela ali, a outra e aquela ali. Ou seja, uma tacada boa, o qual você viu que se eu bate com força, bate aqui, pode ir para lá, você viu que eu encaçapo aqui, e claro, aí você vai treinando para ir desenvolvendo esta técnica. Por quê? Porque aqui quando eu dou efeito embaixo da branca, para o lado esquerdo, batendo aqui, é como se a bola branca entrasse na borracha, e faz com que pegue este efeito e esta curva. Que, na verdade, eu estou com o ângulo aqui, ó. Então, se eu estou neste ângulo aqui, ó, é normal que natural ela vai vir para cá. E para isso que nós fazemos este efeito. Mas aí, você vai desenvolvendo, porque em câmera lenta, eu acho que você vai conseguir ver aí que não é com força, e você vai fazer muito mais tacadas, né? Aqui eu dei o exemplo, voltando para lá e aqui. Mas, o meu objetivo, eu acho que eu concluí, que é levar para você esta técnica com efeito ao contrário, e que realmente faz uma reação muito bonita à bola branca. Mais uma vez, este conteúdo eu só levei para vocês com o apoio de Bolas Búfalo, Max Tacos e também Biscoitos Papaguara. Agradeço a você que é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também quero dizer que na minha loja virtual estou com bastante novidades. É só você acessar www.noelsnooker.com.br Um outro recadinho. Também faça parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente fica tirando as dúvidas, postando os vídeos, fazendo sorteios e muito mais. Vou deixar o link do grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu estou aqui na Arena Noel Snooker para fazer uma tacada especialmente para você e parabéns para os seus vídeos, viu? Olha só! Vai encaçapar a bola vermelha, é? Aquela puxada e aquele efeito maravilhoso, né? Antes de você dar a tacada, o que você vai fazer? Com bastante efeito, né? Não vai, eu quero ver. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Noel, e agora eu vou encaçapar essas três bolas. Esta, esta e esta. Duvida! Tchau, tchau!